E a Samsung está apertando o passo nos trabalhos com inteligência artificial, com direito a uma espécie de chat GPT da empresa sul-coreana, batizado de Samsung Gauss. Ele está sendo cotado para estar na nova geração Galaxy S24, celulares de ponta da marca. Diversas ferramentas de inteligência artificial estão sendo preparadas para os próximos aparelhos da marca. A partir de processamento local e serviços em nuvem. Essa novidade ganhou o nome de Galaxy AI e tem, entre os destaques, um recurso de tradução de chamadas em tempo real. Você encontra mais detalhes sobre os avanços de inteligência artificial da Samsung em nosso site, olhardigital.com.br. Não deixem de conferir depois que o boletim chegar ao fim. E o chat GPT apresentou instabilidades depois de um ataque cibernético. Vamos entender agora em detalhes. O chat GPT enfrentou instabilidades significativas nas últimas horas. Usuários que tentaram acessar o serviço foram recebidos por mensagens de erro e avisos de sistemas sobrecarregados. A OpenAI, criadora do famoso chatbot de inteligência artificial, inicialmente atribuiu o problema ao aumento súbito de acessos após a empresa anunciar novos recursos na primeira conferência que realizou para desenvolvedores. No entanto, uma reviravolta surpreendente veio à tona. A OpenAI revelou que a interrupção foi, na verdade, causada por um ataque DDOS, caracterizado por um padrão anormal de tráfego. Esse tipo de ataque visa sobrecarregar os serviços online com uma enxurrada de acessos, levando a travamentos e interrupções. Curiosamente, o grupo hacker conhecido como Anonymous Sudam assumiu no Telegram a responsabilidade pelo ataque. A falha já foi parcialmente corrigida, mas a OpenAI alerta para possíveis interrupções periódicas, tanto no chat GPT quanto na API, que é usada para integrar recursos do chat GPT a outros aplicativos. E os robôs estão cada vez mais evoluídos, em especial quando o assunto inclui capacidades físicas e sensoriais. Um novo estudo buscou analisar um pouco mais sobre como está essa evolução, em comparação às capacidades humanas. Vamos conhecer. Uma pergunta intrigante. No mundo real, como os robôs se comparam aos humanos em termos de capacidades físicas e sensoriais? Essa pergunta guiou um novo estudo publicado na revista Frontiers in Robotics and AI, que analisou 27 robôs humanoides. Esses robôs foram escolhidos a dedo por atenderem a critérios específicos, como ter duas ou quatro pernas capazes de subir degraus, ter um corpo esguio para passar por portas e possuir braços e mãos para pegar objetos. Para a surpresa de muitos, os robôs, apesar de terem componentes avançados, como microfones e câmeras, que se assemelham aos nossos ouvidos e olhos, ainda não superam a eficiência humana em várias tarefas. Quando se trata de movimentos complexos, como nadar, rastejar e saltar, nós humanos ainda levamos vantagem. Embora os robôs possam pegar objetos rapidamente, as habilidades robóticas de manipulação e movimentos delicados das mãos ainda são limitados em comparação com os humanos. A pesquisa destaca a necessidade de avanços em engenharia de sistemas e controle. Esses aprimoramentos são cruciais para expandir o uso de robôs em áreas como cuidados de enfermagem e construção, onde podem ser extremamente úteis. Para o professor Robert Riener, que liderou o estudo, o futuro da robótica é muito promissor. Ele acredita que em breve construiremos robôs mais inteligentes e capazes de interagir melhor conosco em ambientes complexos.